Olha só que colorido bonito! Hoje eu estou aqui na Dipaula Bordados Eletrônicos para conhecer as máquinas que são fornecidas pela BEMAC a esta empresa. Tudo bem, Cleiton? Tudo bom. Cleiton, é impressionante vendo essas máquinas trabalhar. Fala um pouquinho delas para a gente. Sim, essa é uma bordadeira de oito cabeças, nove barras, eletrônica, com uma grande capacidade de produção. Ela produz oito peças ao mesmo tempo, é isso? Isso, oito peças simultaneamente. E você tem outras máquinas aqui, né? Sim, exato. Hoje nós contamos com 24 cabeças, todas fornecidas pela BEMAC. Você consegue produzir um grande número e você fornece para Rio Preto e região? Rio Preto e região, uma grande capacidade de produção. A BEMAC é uma das representantes exclusivas da Sunset. São máquinas industriais, máquinas residenciais, para todo tipo de confecção você vai encontrar na BEMAC. Quer o endereço? Rua Prudente de Moraes, número 2334, o telefone é 3234-3687. BEMAC, a sua fornecedora de máquinas industriais e residenciais.